Oi pessoal, tô gravando esse rápido vídeo aqui pra falar a respeito do TikTok Pay, se funciona, se vale a pena, né, se isso se paga mesmo, devido a várias perguntas, né, vim trazer esse pequeno depoimento aqui rápido pra vocês, pra tirar todas essas dúvidas de uma vez por todas, tá? Já adianto que eu não sou nenhum profissional de gravar vídeos, né, estou aqui no meu carro, então, parei um, tirei um tempo pra gravar esse depoimento aqui, pra tirar todas essas dúvidas, tá, galera, certo? Com a experiência que eu tenho, né, já com esse aplicativo, já chegando nos três meses de uso desse aplicativo, acredito que eu possa passar algo bem interessante pra vocês aqui, tá, galera? Então, primeiramente, né, eu já adianto pra vocês que existem várias pessoas que vendem esse tipo de produto, de aplicativo, né, porém muitas pessoas vendem coisas fakes, né, em Mercado Livre, OLX, em outros sites espalhados pela internet, tá? Mas o site que eu comprei, né, que foi indicação de um amigo meu, inclusive, né, onde eu recebi todo o passo a passo certinho, é, foi a primeira vez, assim, que eu comprei algo, é, que realmente cumpriu, sabe, que chegou na hora no meu e-mail, recebi todo o passo a passo, suporte, é, muito bom, certo? É, tá aqui no primeiro link na descrição, tá, ou no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Então, esse é o meu primeiro conselho que eu dou pra vocês, tá? Existem muitas pessoas que vendem em links fakes ao redor da internet, tá? Então, aqui no primeiro comentário ou na descrição vai estar o link aonde eu comprei, tá, e aonde estou 100% satisfeito. Galera, estou chegando no meu terceiro mês, já, de uso do aplicativo. E como que funciona, né, como que o aplicativo, ele te paga, né, pra assistir vídeos, por que que uma ferramenta, é, ela iria pagar você, né, pra, pra você assistir vídeos. É, então, não sei se vocês sabem, né, mas as ferramentas, as redes sociais, né, como TikTok, Instagram, é, elas recebem por usuários ativos na plataforma. Então, quanto mais tempo você passa ativo na plataforma, mais eles recebem por isso, certo? Então, eles prezam pela experiência do usuário. Então, quanto mais tempo você passa ativo, mais, é, mais dinheiro eles ganham, mais engajamento a rede social consegue alcançar, certo? Então, eles resolveram criar essa ferramenta, aonde pudesse recompensar o usuário, né, o que você fazia de graça antes. Agora, você pode ser recompensado e pode começar a receber pelos vídeos, né, vou mostrar aqui pra vocês, tá, como que funciona por dentro, né, aqui, ó, acabei de preencher essa barrinha hoje mesmo, né, aliás, foi ontem, é, acabei de completar a barrinha. Então, vocês podem ver que depois que vocês completam essa barrinha aqui, tá, vocês podem trocar os seus pontos, né, não sei se vocês conseguem ver. É, então, basicamente, vocês apertam nesse botão vermelho pra você poder assistir os vídeos e depois você pode trocar os pontos assim que completar a barrinha, tá? O suporte é muito bom, tá, o suporte é imediato, 24 horas, pra tirar suas dúvidas, pra sanar todas as suas dúvidas, certo? É, não tem segredo, tá, você recebe todo o passo a passo no seu e-mail, estou 100% satisfeito, tá, galera? É, já consegui, é, como eu falei pra vocês, estou no terceiro mês, já consegui, é, tirar em média de 3 a 4 mil reais, tá? É, garanto que não é nada do dia para a noite, você não vai ficar rico do dia para a noite, mas se você focar, se você aplicar tudo passo a passo, tenho certeza que você vai conseguir tirar uma renda extra vitalícia, tá, uma renda muito boa, é, que vai te ajudar bastante, né, é, eu saí do meu emprego, né, e depois que comecei a aplicar aqui, já estou conseguindo voltar a pagar as dívidas que eu tinha, né, galera? Então, é, muito bom, muito bom mesmo, gostei demais, 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 foi a primeira coisa, assim, que, na internet, que, que me passou, é, aquela confiança, sabe, de, de continuar, de prosseguir, depois o meu primeiro saque, que eu vi que funciona, certo, galera? É, então é isso, é, o link tá aqui no primeiro link da descrição, tá, vão lá, se inscrevam, e depois voltem aqui nos comentários e dê o seu feedback pra mim, valeu, galera!